Aperta! Alguém! Deus é bom! Obrigado! Pessoal, vamos dar sequência à quarta-feira passada Segunda Carta aos Coríntios Capítulo 2 Segunda Carta aos Coríntios Capítulo 2 Mateus, Marcos, Lucas João Atos Romano de Coríntios Coríntios É a primeira carta que eu falei, não é isso? Aos Coríntios, Capítulo 2 Segunda-feira Nós começamos aqui a campanha do Cajado É uma campanha que os músicos faltavam Tiram comendo soco Gente jogando carne em cima do irmão nosso aqui Outro cair na porta e veio Essa campanha começou forte Uma forma, uma criança no morro Estava ouvindo uma reportagem no rádio também Essa campanha começou forte Meu Deus! É sempre claro Coisas grandes vão acontecer Já começou aqui no Parque do Projeto Mas foi bem essa segunda-feira ali Pessoal, vamos lá Versículo 10 Mas Deus Lula se revelou Pelo Espírito Porque o Espírito Penetra todas as coisas Ainda as profundezas De Deus Nós vimos semana passada Que foi a igreja que crucificou Jesus A igreja na época E justamente as autoridades não conhecem Jesus E elas crucificaram como conheceram Jesus Eu até disse que se Jesus viesse nos dias atuais da Terra Como ele veio no passado Ele também seria morto Por quê? Porque as autoridades não conhecem Jesus Procura ver aí os líderes de países Ou dos países, das nações Quem é de Deus, gente? Quem serve o Deus da igreja? Quem serve o Deus de Israel? Quem confessa com a fé em Jesus? Então, nós vimos semana passada Que do mesmo jeito Por não conhecer a Jesus Os príncipes, as autoridades Crucificaram a Cristo Se Jesus viesse nos dias de hoje Não seria nada diferente Ah, pastor, mas eu ia gritar em Jesus bem forte Amém Mas também gritaram Num domingo, a gente que recebeu a paz Rosana Bendita aquele que vem em nome do Senhor Cinco dias depois Os mesmos estavam gritando Crucifico Os mesmos E aclamaram como rei Cinco dias após a aclamação Estavam gritando Mandando crucificar Jesus Só ficaram lá de Jesus Uma parcela minúscula Que realmente amava Cristo Mas aquela multidão Que o filho de Jerusalém gritando Chamando de rei do Deus Bendito que vem em nome do Senhor Cinco dias depois Estavam gritando a estaca nele Mandando crucificar A grande verdade é essa Então foi o que nós vimos semana passada Esse propósito Do ponto da revelação Não tem como você conhecer a intimidade de Deus Se realmente Jesus não te revelar Não me revelar Por isso que vem dizendo aqui Mas Deus Não nos revelou Pelo Espírito Pelo Espírito Santo Esse Espírito com É maiúsculo É o Espírito Santo Porque o Espírito Penetra todas as coisas Ainda as profundezas de Deus Porque qual dos homens Sabe as coisas do homem Senão o Espírito minúsculo Do homem Que nele está Assim também Ninguém sabe as coisas de Deus Senão o que é o Espírito De Deus O que significa isso aqui? Fica muito difícil Você cobrar De quem não é de Jesus O acerto Porque Quem não tem o Espírito de Deus Carrega consigo O Espírito terreno O Espírito humano Então por mais que você queira Que aquela pessoa acerte Ela só vai acertar O dia que ela entregar a vida Para Jesus Ou como a maioria dos evangelhos Gostam falar O dia que aceitar Eu já gosto de falar Entrega Tem gente que está aceitando Jesus Desde quando nasceu E não entregou a vida Até hoje É muito Você ouve muito falar Aceita Jesus Eu já gosto de falar Entrega-se a Jesus Quem entrega É a doação Tem que se dar Tem que se doar Então Se você quer ver O bem de alguém Ou a mudança de alguém Você tem que levar Jesus A pessoa Até ela se arrepender E se converter Porque enquanto Ela não Entregar a vida Para Jesus Ela será Terrena Ela sempre Será uma pessoa natural Ela Por mais que ela Ganhe dinheiro Por mais que ela Alcance uma posição A sociedade Por mais que ela Consiga até Quando ela Abra a boca Ela só fala Daquilo que ela conhece Então para cobrar Uma coisa de Deus Dessa pessoa Sem ter comunhão Com Deus Não tem como Você vê A gente vê Eu falo isso aqui De vez em quando A gente vê o que? Com a criminalidade Comendo solta A prostituição Comendo solta As pessoas tirando A vida das outras Sem Ainda que tivesse motivo Mas sem motivo algum E o que? Você vê que as pessoas Pedem o que? Justiça Não é isso? Clamam com mais segurança Mas ninguém Quer envolvimento Com o que? Com Deus Então eles falam Daquilo que lhes compete Então eles Querem para si Aquilo que eles acham Que verdadeiramente É o melhor para si Mas só tem um jeito Da vida desse povo Ou da Ou da visão deles Mudar Levando eles a Deus E se leva alguém a Deus Apresentando-se Jesus Então por mais que você fale De Jesus para alguém Se aquela pessoa Ainda não teve Encontro com Cristo Ela jamais Irá te entender Ela só vai passar A te entender O dia que ela tiver O mesmo Espírito Que está sobre a tua vida Vem dizendo aqui Mas nós Não o que gente? Doze Mas nós não recebemos o que? O Espírito Do mundo Do mundo Mas o Espírito Que provém de quem? De Deus Para que pudéssemos conhecer O que nos é dado Gratuitamente Por quê? Pessoal O batismo Não tem esse poder Por que que Nós não batizamos Criança? Porque criança Morreu Está no céu Está melhor do que a gente Mas passou Outros doze anos O adolescente Já sabe o que quer E tem que levar Jesus para os adolescentes Tem que ensinar As crianças O caminho que devem seguir? Sim Mas a criança Se vê a óbito Está melhor do que a gente Qualquer criança Que vê a óbito Ela está melhor do que a gente Já está com Jesus Mas passou Dos doze anos O Espírito Terreno O Espírito Das trevas Ele precisa morrer Em nossas vidas E não tem outro caminho Se não ser o que Entregando a vida Para Jesus Para que o Espírito De Deus Venha E a gente Descubra A intimidade De Deus Volto a repetir É muito difícil Você cobrar Uma mudança De quem ainda Não tem Jesus Então você precisa Levar essa pessoa O que? A Cristo Porque você Tem o Espírito De Deus Então você Sempre estará falando Das coisas De Deus E quem não tem O Espírito de Deus Não te entende Já ouviu aquela expressão Antigamente Falava muito isso Mas você é um mundano Ele é o verdadeiro Isso está errado Chamar o outro De mundano Quem ouve Não quer aceitar isso Mas não é errado Você chamar uma pessoa De mundana Você não está Ofendendo ela Está falando A realidade dela Que ela vive Nessa terra E está totalmente Aprisionada As coisas Dessa terra Mas nós Que temos O Espírito de Deus Nós estamos Agarrados Amarrados Colados Com as coisas De Deus Então jamais Tente Querer Uma posição Idêntica A sua De quem não conhece A Deus Isso não vai existir Já Por mais Que a pessoa Seja justa Correta Mas quando você Abre a sua boca Para falar de fé Vai vir a desavença Porque dentro dela Por mais que ela Não roube Não ache Não se prostitui Por mais que ela Seja correta Em tudo que ela faça Dentro dela Existe um Espírito Terreno Mundano Que ainda Precisa Conhecer Deus Para que ela Abra a mão Das coisas Que esse mundo Apresenta E viva Realmente Inclinada Ou totalmente Em função de Deus Era o nosso caso Não é isso? De principalmente Quem já está na igreja Um tempo Paz cesar Antigamente A gente Achava até loucura Vim para a igreja Falava talvez Até mal Da própria igreja Onde nós estamos? Porque havia Dentro de nós Um Espírito Mundano Um Espírito Preso Ao oba-oba Que esse mundo Apresenta Então isso tem que Estar bem definido Você quer cobrar Alguma coisa de alguém Então para que essa pessoa Realmente se transforme Ela tem que aceitar Jesus Ela tem que conhecer Jesus E foi o processo Que aconteceu conosco Não tem transformação Sem Cristo Vem dizendo isso aqui Três A quais Também falamos Não com palavras De sabedoria O que gente? Humano Mas com a que o Espírito Santo Encena Comparando as coisas Espirituais Com as espirituais Pessoal Eu particularmente Eu não consigo entender Eu não tinha Graças a Deus Que segunda-feira Eu não tinha nem noção Do que estava acontecendo aqui Estou sendo bem honesto Nem me interessou Mas ainda que eu soubesse Que ninguém Fizesse dar essa volta No quarteirão Eu iria dar Vou creio ou não Creio em Deus Vou confiar Ah o senhor vai estar Tentando Deus Bem Estou passando Em meio de fogo cruzado Tentar Deus Eu sei que está comendo Tiro para lá e para cá E eu querer pagar Para ver O negócio não era aqui Ela não paga Mas não era aqui Ainda bem que eu só fiquei sabendo Disso depois Estava nem sabendo isso antes Porque ainda que eu soubesse Que vocês todos soubessem Que se não quisessem Irem Eu iria do mesmo jeito Porque eu seria sabedor Que eu não estava Atentando a Deus E eu estava fazendo uma coisa Para chamar a atenção de Deus E atensoar vocês Ainda que vocês não quisessem ir Então Se nós somos de Deus O nosso linguajar Precisa ser de quem? De Deus Porque se não for de Deus Eu vou ter que comprar Um rio de pandeiros Hã? Verdade Vou botar na mão de vocês Isso aí Se qualquer estado Uma pessoa tremer Vai bater Vai bater Pandeiros Não é isso? Vai fazer uma graça Vai fazer alguma coisa Um movimento Porque, gente Nós não estamos aqui Para temer nada E se você tem medo Da morte Você tem que se arrepender E trocar sua vida Para Jesus Porque podemos Tentar hoje E não acordarmos nunca Nunca mais Nunca mais Nunca mais Volto a repetir Se o fogo fosse Fiz do lado aqui Seria loucura Passar Que aí seria Tentado hoje Mas se alguém Fala assim Mas eu estou na fé Eu vou passar Então Vai dar essa Com a força aí Que é Deus Se eu estou na fé Quem sou eu Para segurar Olha o negócio Que não era bem aqui E se alguém Chega para mim É o bicho Está pegando Está pegando Está pegando a onde? Lá no raro que passa Está o nosso negócio aqui Lá é com eles Lá é Espírito humano Com Espírito humano Aqui é Espírito de Deus Com as coisas de Deus Então nós carregamos O Espírito de Deus Quantas vezes Já falei aqui Eu vejo isso Como erradice Ficar perdendo tempo Com esses repórteres Que só abrem a boca Para falar de morte E tragédia Você perde o tempo Os caras abrem Morte aqui Foi morto aqui Foi morto ali Roubaram aqui Roubaram ali E tem muita gente De Deus Que acaba dentro da casa De Deus Aprisionada Encarcerada Porque ao invés De dar ouvido Ao que Deus fala Ela dá ouvido Ao que o homem fala Por isso que a vida dela Não ama Porque ela fica Ela tem tudo Para ser abençoada Para ser feliz Mas O passado dela É mais forte do que ela Os erros de outra É mais forte do que ela Ela não consegue Na hora que vem o problema Ela não consegue Visualizar O que Deus está falando Na palavra dele A respeito disso Se nós vivemos Em função de Deus Nós precisamos Conhecer a palavra de Deus Para que as nossas atitudes Sejam como a de O próprio Deus Aqui na Terra Se nós estamos na igreja E não conhecemos as escrituras O nosso agir O nosso falar É de qualquer Mundão De fora Então Por isso que a Bíblia diz Que há uma diferença Entre quem serve Para quem não Serve E é muito fácil Avaliar isso É só Ouvir o que a pessoa está dizendo Cuidado Está tudo em luz Vamos passar Não está acontecendo nada E a pessoa E a pessoa está Toda derrotada Você vê Ela não teve um ponto com Deus Ah, mas tem 30 anos de igreja Mas não teve um ponto com Deus Ah, mas trabalha muito na igreja Mas não teve um ponto com Deus Nós Somos reconhecidos Pelo que sai da nossa boca Diante dos céus E diante dos homens Nós somos reconhecidos Se realmente somos Ou não somos de Deus Por tudo que brota Daqui do nosso linguajar Por tudo Se eu estou aqui Como pastor Para colocar medo Para colocar dificuldade Na sua vida O Espírito Santo Não está comigo Não, mas o pastor É muito cauteloso Não, ele está Olha, não precisa ter O André não quebrou isso Olha Você não quebrou isso não Quando eu cheguei Na igreja de São Cristóvão Eu vou te falar O que eu peguei lá Quando eu cheguei lá Escamarada com a R15 Passeando na frente da igreja Porque assaltar o escarro Ele tinha um sinal Se o cara tentasse Arrancar Ele tinha bala nos carros Aí estava sempre um morto Ou no posto Foi assim que eu cheguei Nessa igreja Aí eu falei Meu Deus Deve para cá Beijo Ou Quando só que ele viu O carro estava letralhado Ou no posto Do lado direito Ou no posto Do lado direito Então os caras andavam De R15 Sete horas da noite Sete horas da noite Na frente da igreja Aí eu comecei a ver A igreja só Esvaziando Esvaziando Eu falei Meu Deus O que está acontecendo Aí pergunta um aqui Pergunta o outro ali Até que alguém me disse Pastor Eu não estou vindo à noite Porque os seus obreiros Pediram para vir não vir à noite Os seus obreiros Podem estar muito perigosos Eu falei O que? Reuni todo mundo Você não estava lá ainda não, Adriano? O primeiro que eu vou dar Fracassado e falido Que impedia a vida De uma ovelha pra cá Está na rua Para pra ver Ainda foi envergonha Aqui na frente de todos Acabou o problema Acabou o problema Você vê Os da própria obra Jogando contra quem? Contra Deus Quem é mais forte, gente? Deus ou o diabo? Hã? E Deus mudou aquela história lá depois Eu cheguei ali assim Levantando para R15 Eu pregando para R15 lá Meu Deus Na rua Na rua Foi assim que eu cheguei lá Todo dia tinha assalto Na frente daquela igreja Todo santo dia tinha assalto Aí começamos a orar Mas eu tive que ameaçar Os meus obreiros Mandar embora todos eles E se eu tivesse que mandar Todo mundo embora Você pode ter certeza Que eu mandaria Pode ter certeza E mando E fica por isso mesmo A verdade toda é essa Porque eles estavam o que? Uniforme Mas entregue Aos problemas do dia Porque o Espírito de Deus Estava lá Mas o povo de ar Estava lá Lalalalalala Hã? E lalalalala O que? Hã? E batendo a fé do povo, gente E o povo tudo sem pé Acabou o problema Depois que vai ficar A igreja Lala Rapidinho encheu Mais rápido do que essa Lá foi mais rápido do que essa Depois chega Depois eu tive que ameaçar Os obreiros Eu tive que ameaçar Os obreiros Falei O problema não é de vocês Não é quem botou vocês Na obra aqui Acabou o problema E não se luta Não foi o Espírito Santo Que levantou vocês Para lá Se fosse Se não agir Não é assim Acabou o problema A igreja estufou Explodiu lá Rapidinho Você me ajudou A porta da casa Lutando contra a obra Outro pastor Não Eu estava lá Ainda botava meu carro Na porta da igreja Não é, velho? Mulher Na calçada Não sei como era A multa daquilo lá Mas tudo bem Ainda jogava na calçada Nem multa nunca recebia Graças a Deus, Jesus Tinha até a revisão E lá cegava As polícias E polícia Ah, polícia Para cá A igreja foi enchendo Acabou tudo isso, gente Acabou tudo isso Quando eu falo Que a igreja no Brasil Cresce borrado De cavalo Eu sei Evangelho Eu sei o que eu estou dizendo Com força Só que para baixo É assim que cresce O evangelho no Brasil Porque na hora Que o bicho pega Os que estão na casa de Deus Tremendo usar a fé Usa, sabe o que? O pandeiro Vamos ter cuidado Agora use o pandeiro Use o pandeiro Não treme, treme só Gente Se nós somos de Deus Nós temos que falar de Deus Não é Os associados Aos que carregam O espírito mundano É o que a Bíblia Vem dizendo aqui Vocês acham Vocês acham que os profetas No passado Não corriam risco de vida Vocês acham que os apóstolos No passado Não corriam risco de vida E nem por isso A palavra Eles já ser anunciaram Quantos foram Para a boca do leão Para a espada Quantos perderam A sua cabeça Porque contigo Detalhe Confiando em quem? Em Deus Alguém conhece aqui o Estrevo O apóstolo Estrevo Primeiro Márcio Não foi? Foi morto com A B Mas falando de quem? Não é de Deus Quem é Quem tem o Espírito de Deus Fala de Deus Quem não tem o Espírito de Deus Me perdoe Está igual Os mundanos aí fora Mas se você veio para cá Você tem que crer Que você tem o Espírito de Deus Você precisa crer nisso Rapidinho Mudou tudo Eu tive que dar uma bronca Ameaçar todo mundo lá O pessoal parar de jogar Contra a própria casa de Deus A própria obra de Deus Eles mandavam O povo embora Mas eles estavam lá comigo Daqui a pouco Eu só vou fazer tudo com o preso Para entender isso Eles mandavam o povo Não vir Mas eles estavam lá Até que o cato Um membro aqui Um membro ali Que eu vi em cima dele E quem sabe o que está acontecendo Em cima do povo O povo rapidinho Abriu a boca Falei Ah é Acabou o problema Acabou o problema Gente Quem tem o Espírito Santo Fala de Deus Não concorda Com as coisas Terrenas Se há destruição Na sua família Se há algum problema Na sua vida Olha Deus tem poder Para resolver Você tem que anunciar isso aí É você Que tem que anunciar isso O Deus O Deus Conceito É uma mudança O Deus Que eu creio Já revertei Eu não sei Quem tem que falar isso Igual Chega uma pessoa Flávio Foi você Não foi? Pois Apareceu um negócio Na sua mão Não foi isso que você falou? A outra Que falou Era evangélica Não Me ajuda aí Falou que ela Tinha que tomar remédio A evangélica Durante dois meses Era um fundo Você usou a fé Não fala o nome É o nome feio para chuchu Horrível nome Porque a nossa Nem eu Tentei falar Mas não consegui Você repreendeu isso aí Você vê É a própria irmã Que é a evangélica Apareceu um negócio dela Já veio um laudo Negativo Mas só que ela amarrou Ela amarrou não Pode acontecer com A Com B Com C Mas contigo não vai acontecer Não é tão bonitinho Quando a gente vê assim Mil cairão Ao nosso lado É bonito 10 mil A nossa direita Mas eu não serei O que gente Você crê nisso Então você tem que Falar isso Não é botar A viola dentro do saco E ficar com medo Ela repreendeu Isso também Isso também Isso também Obrigado Jesus Vamos lá 14 O homem natural Não compreende O que gente As coisas Do Espírito de Deus Porque ele parece O que E não pode O que Entendê-los Porque elas Disseram O que gente Mas o que é espiritual Disseram Não é isso Bem tudo E ninguém É E de ninguém É o que Então você vê O que é espiritual Escolhe bem tudo Quem é espiritual Não coloca a mão Com boca furada Quem é espiritual Sabe O que é certo E o que é errado Vai Se quiser Mas quem não é Está sempre dando cabeçada Aí a gente faz Não, mas foi o diabo Que fez Não, que diabo O que Ele sabe O que Ele tem Você Você vê O evangelho Você ouve Isso da boca do evangelho Porque ainda é natural Não teve Encontro Com Deus Talvez Estava na igreja Há muitos anos Mas não teve Encontro Com Deus Pessoal Quando uma pessoa É levada A errar Falta o Espírito Deu na vida dela Está faltando A presença De Deus E nós Temos que anunciar Esse Deus Que o poder Para rever Toda a situação Você vê que A pessoa Que é de Deus E ninguém Engana ela Por isso que diz aqui E de ninguém E ele De ninguém De ser vido Ninguém Dá pernada Na gente Não é porque Nós somos espertos E malandro Como dizem aí fora Não É porque nós Temos a presença Do Espírito Santo Então se nós Sabemos que é lá Só Estou fora Não é assim? Não é assim lá Você sabe que é uma flor Vai fazer o que? Vai pagar Para ver Vai botar a mão lá No maçarico aceso Vai queimar Vai furar Deu para entender? Sai da nossa Pegando fogo lá Vai fazer o que lá E ninguém Quer nada Com Deus Você vai fazer o que? Eu lembrei Em meu avente Da situação Na família Da minha esposa Teve uma festinha Gente Eu honestamente Eu nunca tinha visto isso Eu nunca tinha visto isso Na família da minha esposa Na família da minha esposa É muito grande A família grande E essa da minha esposa Eu fui lá Eu quase não vou Em festa de ninguém Não fui uma vez De repente Um barraco O negócio Deu de casa Foi para a rua E cresceu E criou Cresceu em proporção Aí estava A minha sogra Era viva ainda Uma irmã dela Tinha mais gente lá Aí chegaram para mim Ó Você que é pastor Vai lá fora E dá um jeito Apontece no telefone Diz com 90 E manda vir prender Todo mundo Diz com 90 E manda vir prender Todo mundo Todo mundo cendeu gente O corpo Bando solto E vai fazer o que lá fora Diz com 90 Todo mundo Amarrou a cara Para dentro Diz com 90 O que se fosse De Deus Estava naquele fuso Vê Hein gente Batendo o corpo Com o outro Agredindo o verbal Vem Metendo a mão Na cara do outro Falei Diz com 90 Um bafafá Na rua Eu sentado Estava no sofá Comendo lá Fiquei Apontei Diz com 90 Continuei comendo Aí eu olhei Tomando pra mim Continuei comendo lá Gente Nós temos o Espírito De Deus Deus não me chamou Para roubar Para furar Você tem que saber O que é de Deus E o que não é de Deus Igual uma vez Eu dei uma dura O Barley Que já pregou aqui E o Pastor Paulo Dois pastores meus Eu chego Estou na Estou na Estou na Estou na Para subir Para pregar Cadê meus pastores? Eu chamo Para os dois Mais próximos que eu tinha Cadê Por ano Segundo Você vai voltar Ah Pastor Foram Eu resolvi uma situação Olha Não me comunicaram O cara Lá no décimo Andava Do lado Lá de fora Da janela Para pular Aí Quando eles voltaram Eu vi o filho Eu dizer Sabe por quê? Que se eles Portam pela porta E aquele camarada Lá pula Sabe Quem era a culpa? Os pastores Você acredita nisso? Eu acredito Porque a mídia Se não falasse Que os pastores Empurraram Você duvida? Você duvida disso? Eu não duvido O camarada Às vezes Nem pastor O cara era O cara passou Por dentro da igreja Aí roubou Matou Foi isso que não devia Pastor da igreja Foi preso Com a arma na mão Nem pastor O cara era Mas o cara era Médio da mídia Falei Meu Tem que ter inteligência Vocês poderiam Da embaixo Satanás Esse homem Não joga Aí é autoridade Eu falei E zerraram o quê? E subir E subir E o cara até hoje Não quer nada com Deus Não morreu Até hoje O certo Dei para ganhar geral Era vocês terem Gritado lá de baixo Esse você não tira a vida E chama o bombeiro E manda resgatar É fé gente É fé Isso é fé Ele tem que ter Uma fé inteligente Falei para eles Falei para eles Ou vocês creem Ou vocês não creem No poder de quem? De Deus Se você Quando você está orando Você me pede uma oração Com um parente seu Que está lá na China Você acha que eu vou lá na China Oro a prego? Hein? Eu vou na China Mas eu vou orar aqui Vou no corpo Você não crê que vai ser abençoado lá? Crê ou eu creio? Não Se eu não crê Nem me peço a oração Verdade Mas você crê E Deus não honra A nossa fé? Hum? Então manda ele Você tem uma fé inteligente Deus não chamou a gente Para entrar em praia Vai ficando no mundo Onde fala? Usa a utilidade Crê que o Espírito de Deus Ele é contigo Crê nisso Com mim o filho dele Se você Falei por isso Se você Espere que Deus é com vocês Debaixo do Espírito Tem aquele tato Graças a Deus Que o cara não Não se jogou Mas o certo Já que tem oração Competente O cara é terreno Com gente terreno Se dá bem Terreno por terreno Não dando com não dando Se está bem Aqui não Trevas com trevas Assim tem Então você como homem De Deus Falei por isso Se você não deixava A perna, a mão Sem fazer o curto Ainda vem com o cara De taxa aqui Porque nem o comunicador Comunicaram Aprenderam Mas eles aprenderam Mas é verdade Se a gente está Se nós estamos aqui E oramos Com a pessoa que está longe De Deus ouro Eu poderia ter gritado Que os anjos seguraram Do camarada Lá para não se satirar É fé inteligente Amém gente? Amém Por isso que estamos Daqui do ponto Da revelação Que você tem que pedir Jesus para revelar O Pai A intimidade De Deus Para ter essa fé ativa Vamos falar com Deus Vamos falar Um abraço Um abraço Obrigado.